Fala galera, estamos aí mais uma vez para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre como é morar aqui nos Estados Unidos, especialmente aqui da Flórida. Galera, quando a gente fala em morar aqui nos Estados Unidos, a gente tem que ter o cuidado de notar que os Estados são diferentes e independentes um do outro, então não é em todos os Estados Unidos que todas as coisas funcionam da mesma maneira. As leis são diferentes e a forma de se viver também é diferente, varia de um Estado para o outro. Eu vou falar aqui da Flórida e principalmente das cidades no qual já vivi e tenho bastante contato que é Boca Raton, Pompano Beach, Deerfield, Boyton, que é a região aqui do sul da Flórida na qual eu vivo hoje. A primeira coisa que eu falo para você que quer vir para os Estados Unidos, especialmente para alguma dessas cidades ou aqui no sul da Flórida, é que você depende muito de ter um carro aqui. Aqui o transporte público deixa a desejar porque as pessoas quase não usam, não vou dizer que não tem. Tem, tem ônibus, mas espaços de duas em duas horas, eles fazem caminhos extremamente aleatórios e grandes, ou seja, um trajeto que você demoraria meia hora para chegar, você vai demorar duas horas ou mais para chegar. Então aqui nessa cidade você depende muito mais de ter um carro do que ter uma casa, na verdade. Se você chega aqui e você não tem um carro, não tem como você ir atrás de emprego, não tem como você se locomover porque aqui é tudo muito longe, as coisas são tudo muito longe uma da outra aqui. Então você depende muito de ter um carro. Então para quem pensa em vir para alguma dessas cidades aqui, já saiba que você vai ter que vir com uma graninha para você comprar um carro, entendeu? Não é um valor alto. Aqui você, qualquer pessoa, só com o passaporte, ela consegue dar entrada num carro. Com os que a gente chama aqui de dealers, são os revendedores de carros seminovos. Com mil dólares você consegue dar entrada num carro porque você vai ter que pagar a placa e a transferência e tudo fica mil dólares e o restante eles parcelam para você. Então ter um carro é muito importante. Claro que para quem mora em Nova York, para quem mora em Miami, que são cidades grandes, que tem transporte público, que tem trem, que tem metrô, não é a mesma realidade. Tem muita gente em Nova York, nessas cidades grandes aí que não tem carro, não precisa ter carro, entendeu? Eles podem contar com o transporte público, o que não é o caso dessas cidades que eu acabei de citar para vocês aqui, entendeu? Outra coisa, gente, é em relação a vir para os Estados Unidos e trabalho. Cara, para quem está vindo para cá na louca, sem família, sem conhecer ninguém aqui, eu recomendo que você venha no mínimo, no mínimo aí com uns 5 mil a 10 mil dólares, entendeu? Porque você vai precisar dar entrada num apartamento, como você não tem crédito, você vai precisar dar uns dois depósitos, o que a gente chama aqui de depósito, que são mais dois aluguéis para entrar num apartamento, você vai precisar comprar um carro, entendeu? Então esse vai ser mais ou menos o valor que você vai precisar ter aí para conseguir chegar aqui e dar entrada nessas coisas. Para quem tem família, as coisas são mais fáceis, por exemplo, eu quando cheguei aqui, eu já tinha família, eu já tinha quem contar, como eu não tive como alugar uma parada logo de cara, eu tive onde ficar, onde aguentar as pontas, pude usar o dinheiro que eu trouxe para comprar um carro, entendeu? Então é diferente, mas pô, para quem está chegando agora, se não tem família, cara, tem que vir estabilizado com uma graninha. Muita gente sofre aqui porque vem na louca, vem com pouco dinheiro, às vezes sem conhecer ninguém, na ilusão de achar que vai chegar aqui trabalhando já, que já vai chegar aqui, já vai comprar carro assim logo de cara, que vai fazer todas as coisas que vão dar certo, que aqui tem emprego assim, é muito, muito emprego que é chegando, mas não é bem assim, gente, até mesmo emprego que funciona através de indicação, entendeu? E por hoje era isso que eu queria passar para vocês, eu vou dar mais dicas aqui nesse canal, de como tirar a carteira de motorista, porque muita gente fala, não, não pode, pô, eu estou com a minha carteira aqui, eu vou mostrar para vocês. Então galera, fiquei sem bateria aqui, mas vamos retomar o raciocínio. Cara, muita gente vai lá no Facebook e fala, não, você pode isso, não pode aquilo, às vezes o cara está no Brasil, mano, às vezes o cara nunca botou o pé dele aqui e está querendo dizer o que pode e não pode, cara, eu vou falar a real para você. Pode sim, brasileiro, pode sim vir tirar a carteira de motorista durante a sua permanência de seis meses aqui, enquanto o seu iNet4, que é o documento que comprova que você está legal no país, estiver em validade, que são no caso seis meses, você vai poder sim fazer a sua carteira e vai ficar válida por seis meses. Venceu o visto? Vence a sua carteira imediatamente. Ah, estendeu o visto por mais seis meses? Você pode renovar a sua carteira. Aqui na Flórida é assim que funciona. Eu tirei a minha carteira aqui, eu vou ensinar para vocês depois todo o processo, como que é o processo de tirar a carteira, como é o processo de transferir um carro, que eu também tive essa experiência de precisar transferir um carro. Vou passar essa informação para vocês, porque eu não achei nenhum brasileiro falando como fazer, explicando detalhadamente, vou ensinar tudo isso para vocês. E agora nesse canal eu vou mostrar a nossa vivência aqui, te contar os detalhes, como é que funcionam as coisas aqui. Mas gente, não deslumbra. Aqui é muito bom para ganhar dinheiro, sim, só que a gente tem que ter em mente, ser realista, saber que aqui as coisas funcionam muito através também de indicação. Entendeu? Então se você tem quem te indica, beleza, cara. A chance de você se dar bem é muito grande. Aí só vai depender de você trabalhar. Mas caso contrário, fica difícil. Não fala o que você nunca vai conseguir. Claro que pode conseguir se não tiver ninguém. Mas fica mais difícil. Beleza? Fiquem ligados aí no canal. Me acompanhem de perto. Fiquem sempre atualizando agora o canal. Com mais novidade para vocês. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.